Olá pessoal! Gente, eu estava com um probleminha nesse Moto G, que a câmera estava gravando normal, mas não estava saindo som, estava ficando mudo. Vi uns tutoriais mandando excluir algumas coisas, mas aí eu tive ideia de ir na engrenagem da câmera e apertei sobre e depois apertei redefinir. E aí voltou ao normal, gente. Se alguém tiver aí com o mesmo probleminha com o meu, tenta essa técnica aí para ver se dá certo. Para mim resolveu, voltou ao normal.